Galera, hoje é o seguinte, eu e a Muqueira, somos Profes Pintia, a gente é muito noob aqui no Brawlhot, né? E a gente vai jogar competitivo, combinandinho, tá ligado? Eu sou o Fim e a Muqueira precisa... Balogar Jujuba E a gente vai enfrentar os caras mais profissionais de eu aqui, trabalhando em equipe, que a amizade aqui prevalece, tá ligado? Vamos lá Eu vou perder, eu não sei me mover A gente vai apanhar, Mara, perder é pouco, a gente vai apanhar Eu tô digitando no chat, hein? Ah, meu Deus, esse é meu time, galera Ok, a gente vai enfrentar o Nandro e o Lipe, beleza Vamos lá, galera, tá ali o boi Mara, você cuidar do tom do cara... E aí, Mara, o que vai fazer? É meu, é meu Minha irmã, esse trabalha aqui foi pro lixo Eu vou te ajudar, amigo A marreta! Acabou pros caras Por que que eu sou azul? Porque a gente é azul, né? O time é azul Marreta! Mara, deixa o cara... Eita, o cara tem marreta também, Mara Eu não sou o único de marreta aqui, não Ei, pô, o que é isso? Tu botei em mim Eu posso matar em você? Tem fogo, amigo, tem fogo, amigo, toma cuidado Relaxa que eu tenho um barcelão Boa, Mara, cuida daí, cuida aqui Irmão, o cara quase... Eita, foi mal A arena é minha, tu invadiu o território Matei um, Mara, matou Eita, muito bom, Mara, para, para, para Vamos pra cá, vai, vai Vai pra lá, fica junto não, pô Fica junto não O touro tá bravo, vem o touro tá bravo Nossa, não é legal ficar muito... Eu vou ficar flodando o marreta aqui Machado! Sai daqui agora! Eu tô atrás do cara! Pô, mas cuidado pra invadir o território que não é teu, tá ligado? Aí, você invadiu o território Aí eu tô errado, aí eu tô errado Aí eu falo, tô errado Porque geralmente tá errado, Leandro Vou jogar a marreta aí Sai, touro! Ó, pula, pula, pula Ó, um soco aí Ó, o touro Eita, eu joguei errado Peri a marreta, Mara, e agora? Me ajuda! Me ajuda! Ah, bateu o touro Peraí, tô entendendo Matei o cara Tá tranquilo, tá tranquilo aí? Tranquilo? Nem responde, né? Será que morra também? Eu tomei um socão ali, você não viu? Vim, vi a vida Não Apanhando e andando Morri Mentira, novidade Foi a primeira vez que eu morri Ah, não morri ainda Mara, tu veio pro meu lado Só que eu morri aí, tu quer me matar Morri Nossa, o cara deu um soco Me enganar aqui, você quase ligou aqui Morreu fácil, né? Ah, morri fácil, né? Por favor Marreta! Pera, Mara, cuidado Com o escado Mano, fica num lugar que eu fico no outro, tá ligado? Vamos mantendo isso aqui Calma lá Mano, tu tá vindo pro meu lugar de novo, tá ligado? Eu tô atrás do homem Deixa que ele vem pra mim Toma, pato aí Pronto, manda pra mim que eu faço aqui, tá ligado? Eu mando pra mim e tu faz aí, entendeu? Olha, aqui é meu agora Pronto, aí ele tá batendo amigo dele agora Porque se não organizar, a gente acaba se batendo Vai ficar com dois assim, aí Vou ficar com dois, vou matar os dois Olha, ele se matando aí, ó Ele ficou todo confuso, olha isso Mandei pra tu aí, ó Dividi Olha, amigo bom Caraca, faz dancinha Tem como fazer dancinha? Faz dancinha, faz dancinha Faz dancinha, faz dancinha Ganhou, Mara? Ah, bons Isso é competitivo, Mara, real Não, fala isso não Respeitar aqui os adversários, tá? Easy Só foi muito fácil Bom, galera, agora você opou do Kuku-Fu Panda E a moquinha se é de ciclista Tão azul, mas tá tudo bem, tá? Com o da equipe da vitória, ok? Vamos lá, próxima batalha Bom, vai começar, galera Próxima partida Tão aí com outro time profissional aí Com a mesma... O mesmo boneco, né? Eita, que ele me deu uma rasteira Ih, Mara, esse sou eu, pô Esse sou eu, pô Vamos aí, cara Tô tentando pegar água Eu também tô, pô Faz meia hora já Peguei... Ah, eu não gosto dessa aqui não, velho Ih, pegou o bambu Mara, não fica perto de mim, por favor Calma aí, eu tô... Tô com um problema aqui, cara Eu sou um gatinho Eu tô com vários Eu sou um panda, velho Tô em extinção Você é um gatinho Eu tô em extinção, velho Tá não, cara Aqui, não tem? Você sabia que o bambu é uma grama? Você sabia que eu não tenho? Não tem nada, velho O bambu é uma grama, cara Caguei, tá ligado? Mas é Beleza Bate ali, questão de bater no cara também Olha isso Esse golpei, aprendei como vai... Olha isso Cara, é bom, né? Olha isso Mata aí, equipe Eita, me matou Já eu matei, pronto Ele voltou! Ele voltou, é a vida É que nem isso, Mara Que nem isso É escola É escola, é escola Tô falando escola, volta pra escola Tem que voltar no dia, tá? Que fala de ace, pô Tá doido? Tá doido? Eu falei escola Mara, eu te comei Eu morri Ai, eu morri, galera Eu pedi uma vida Tá, os caras lá tem um lá Que só tá com uma vida, mô Pega ele Estoura ele Depois a gente fala um 2v1 nele Os caras vão ficar mais puto ainda Que pra falar Então 2v1, 2v1 Ninguém recebeu aqui não, galera Aqui é a vida Ai, João Ah, tu veio... Mara! Ai, eu tô com o golpe carregado Tu veio pra cima de mim Tu acha que é o quê? Ai, eu tô com o golpe, cara Mara, se eu tô com uma marrenta Imposição de batalha Tu acha que vai ganhar o quê? O Mandeide? Sabe o que eu não? Ai... Vai dar ruim pra gente, viu? Não, vai dar ruim pro caramba Já matamos, mano Os dois tá com uma vida Só... Aí, aí Não tô nem falando nada Vai ficar melhor mesmo, né? Acho que a gente deu mais dano no outro Que nos caras Pronto Ele vai tacar o... O sino pequeno ali Não! Já avisei e tomei Matem! Acaba com... Acaba com... Ai, meus fota... 2v1 nele, mais... Tô aqui, ó Toma! Ai, 2v1, mano 2v1, mano Vou investigar no... Mexe até o final do vídeo, hein, galera Valendo, hein Bom, galera A Mara tem o Ryu Eu também tenho, Atleta Mas eu vou com a Akuma Que a Akuma, ele é... Ele é vilão? Ele acho que não é vilão Ô, toca a skin, Mara Toca a skin, toca a skin Toma, cara Não, vai vazou mesmo Vambora Vem da hora, vem da hora Bom, galera Agora eu sou o Ryu Não, quer dizer A Munkese é o Ryu Eu sou o Akuma Que é um dos vilões lá do... Street Fighter Ryu? É Street Fighter? Eu não sei Ih, Pê, eu pensei que era o Ryu por um segundo Tá, cara Eu tenho que concentrar Que eu não sou o Ryu, tá ligado Eu sou esse cara brabo aqui Mara, esses caras aqui Tão com arma Eu tô com bandeira As armas deles são melhores Que as nossas, hein Mas não é questão de arma É jogador, né Ih, vou morrer É arma sim, João Esse jogo é pura arma Que pura arma Toma, mano Esse jogo é pura arma Mara, não deu um golpe nos caras, Mara Esse jogo é pura arma, João Mara, Mara Mara A sorra já tá vindo Ah, esse jogo é pura arma Mara, esse mapa é muito bom pra eles, Mara Mara, eles tão de lança, cara Mas cara, tá me incomando Tenta dar mais o C, Mara Não dá muito o X, não Que é o especial forte Porque eles são especiais Matei um Se der certo, eu matei um Não matei Como eu te digo, explotou Mara, tá difícil Opa, desci um Mara, quase matei Ih, deu um soco em tu Nesse aí, acerto Mara, double kill Matei o cara e a Mara Eu sou muito bom E aí, galera Quem já mata dois aí? Ninguém mata dois, não Meu nível Perdemos, João Isso aqui a gente perdeu Não, ali, eu vou jogar sério Ih, morri mais uma vida Tão com uma vida, Mara Vai ter um cara lá atrás Já morrendo, Mara Dá pra virar, Mara Dá pra virar, vai Já joguei esse cara pra fora As 15 vezes Isso aí é bom, né Matei um Peguei Mara, sou eu, calma Vai devagar Matei um, matei um Tem que avisar que sou eu, né Que ela acabou de matar um E fica muito animada, né Ok, a gente matou o cara Que jogou a mão nele mesmo O problema é a gente ficar junto Tem que ficar separado É, eu tô separado Vai briga com eles aí Que eu vou ficar evitando briga, vai Tô pegar quem vier aqui pra cima Boa Boa, vai Mara Vai, liberta o monstro Ah, não era tu não Eu morri Eu morri Pensei que era tu, tá ligado É só você, amigo Contra dois É só o quê? Mas não faz dois vezes Um que nem a gente faz, né Que fracasso Ah, o problema é arma Eu falei que a arma era melhor Era arma, era arma É que a gente é muito bom nesse modo Eu falei que a arma era melhor É, que a gente não gosta muito também De Street Fighter A gente não pegou muito nessa parte, não Bom, galera Agora Steven Universe Naquele desenho muito ruim Tô brincando, tô brincando Não quero que o vídeo seja derrubado, não Aqui, eu sou Estevone Estevone A mão que é Zeagarden Beleza, eu sou Estevone forte aí Eu gosto de pegar Ah, mas aí é aquela situação, né Que é? Ninguém perguntou Vamos lá, Mara Ó, estratégia boa pra gente, hein Vai só um pra briga Vai tu só pra briga Eu vou ficar aqui atrás Isso eu, tá com a foto em mim Não, cara Ah, então volta e fica Então nem arma Ai, tomei Opa, deu um combo aqui forte já Os caras se pegaram ali Eita, foi mal Meu irmão Esse cara Rayman Vai lá, pega ele, Mara Quem me pegou foi ele Esse vídeo vai dar muito errado Ele me pegou, me pegou Quem me pegou foi ele Ele me pegou, Mara Ele me pegou, quem pegou foi eu Ó, esse Rayman é muito forte, velho Tem um sopé pra frente Qual é o licença? Ei, vai tacar em conjunto devagar, pô Sai daí, sai daí Stop Eu avisei, velho Eu avisei, eu avisei O copo tava carregado já Ele tem o machado Ele tem o machado, repito Relaxa, tem uma luva Estevone Ele tem o machado, real Ferrou Mara, ele tem o machado Ele tem o machado, já era Ele já é forte com esse machado Meu amigo Isso vai dar muito problema Sai do meio, sai do meio, sai do meio Sai do meio Ainda bem, viu Pega Sai do meio O João fala sai do meio Como se eu pudesse sair Qualquer momento, qualquer hora Que ele fala, né Sim, 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 exatamente Ó, matei um ali Nossa, que socão Eu dei, hein Eu joguei o cara pra cima E tirei o jogo dele Pô, você tá ficando esperto De sair do meio, hein Esse cara não larga essa lança, não? Eu acho que ele nasce com a lança Não é possível Ó isso Me jogou, galera Tô no espaço Mara, o Rayman tá com duas vidas ainda Vamos tirar uma vidinha dele Cara, ele não levou soca ainda não Bata esse Rayman no C aí Vai tirando um pouquinho de vidas dele Vai dando um scopo básico aí Pra ele tomar só uma Não tá feio o que eu tô tentando Não, não tô Mas ele escala a parede, esse cara, velho Matei Não Opa, quase matei ele Agora eu mato ele Matei não Eita Mara Galera, então se puder botar uma taja preta E toda a situação que aconteceu comigo aqui Seria muito bom, tá ligado Pra não ser xingado no vídeo Porque eu fiz uma jogada muito feia Tu fez o quê, Mara? Mara, esse jogo tá difícil, Mara Acaba com esse Rayman, Mara, pelo amor de Deus Eu tô muito difícil de acabar com ele Ok Falta o Rayman Falta o Rayman, Mara 2x1 Piedade nenhuma, Mara 2x1, vai Eu vou deixar tu ir sozinha, tá ligado? Não, não tô ali, peraí Tá bom, eu vou ir Vem Ixi, matou Agora eu mato ele Cara, meu Deus do céu, Mara Tá querendo combar o cara, Mara Que coisa feia Ei, sou eu Vai, tu agora Ele tá passando ninguém com essa mareta Saia Eita, o dragão Ele tem mais uma? Tem mais uma, Mara É por isso que eu tava com medo dele Isso, acaba com ele, vai, vai Fica a velocidade dele Faz ele instalar o jogo, vai Vou tentar o meu máximo, Mara Tem o máximo, não é isso Esse é meu medo O máximo Ele quer 2x1, Mara Vou dar pra ele, então Ei, porra Cancela o golpe Esse eu pego Ai, eu queria finalizar Roubar a aquela Mara Desgraçado O que? O que? O que? O que? Aconteceu, foi nada Não aconteceu, foi nada Ganhamos, galera É bom sair quando a gente tá ganhando Como a gente perdeu a passada É bom evitar que a gente perca muito Mas a gente tá... Pô, nesse jogo real E eu acho que a gente Subiria de elas Se a gente jogasse mais ruins Duas partidas, tá ligado? Espero que tenham gostado Vem gostar do seu like aí Comenta o meu canal Até logo Que vocês assistam esse vídeo Valeu, beijos Até Valeu, beijos Valeu, beijos Valeu, beijos Valeu, beijos Valeu, beijos